O que eu digo, 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 o que eu digo? Olá! Yay, Ninja Cortou o cabelo, porra! É, aconteceu algumas coisinhas aí, eu tive que cortar o cabelo, foda-se! Tá melhor, não sei, mas eu achei que ficou legal dessa vez, porque da última vez que eu cortei, foderam o meu cabelo, velho. Meio que me deu um receio de cortar de novo, mas daí eu falei, pô, vamos ver se dessa vez vai. O cara manjava pra caralho, ele pegava cada fiozinho do meu cabelo, velho Ele passava navalha em cada fucking fio do meu cabelo Foi muito foda Ah, galera, hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre a falta de vídeos no canal Porra, sete aqui, mosquito filha da puta É muito esquisito me olhar aqui com o cabelo curto É muito estranho, eu não tô acostumado com essa imagem Faz muito tempo já que eu cortei o cabelo Não faz muito tempo, mas faz um tempo razoável E eu não me acostumei ainda com essa ideia Bora lá pro vídeo, então Eu queria falar pra vocês aqui, porque eu não estou trazendo os vídeos, né Enfim Deu uma desanimadinha na hora que eu cortei o cabelo Porque, pô, Sansãozão tem que ter as suas forças e pá, né Mas aí cortaram o meu cabelo e foda-se A vida é assim, cara, não tem jeito de escapar sobre a modelação da sociedade, né E o caralho é quatro que vocês já estão acostumados De eu falar pra caralho aqui nos vídeos do canal, beleza Eu tô usando óculos escuro porque meu óculos de sol é da hora, cara Eu gosto muito dele Não é Kibe, não é Kibe, porra Eu não tô quibando ninguém Eu gosto do meu óculos de sol, por isso que eu tô usando ele Sabe por quê? Porque ele é um fucking raibã Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês verem, ó Tá vendo, ó? Olha essa ostentação aqui Porra, câmera foca? Ah, foda-se Enfim, eu deixei de trazer os gameplays, na verdade, de Elseworld Na verdade não tá tendo mais vídeo no canal Esse vídeo aqui é pra vocês comentarem, né Deixarem nos comentários do vídeo o que vocês querem que eu grave Eu vou voltar a trazer os gameplays que eu já estou trazendo Tipo, Tank Online e Elseworld, né E tem mais outro lá que eu esqueci É, deve ser o Yu-Gi-Oh for the Memories E eu esqueci de também falar pra vocês Por que que eu parei com a série Mas na verdade Eu fiz um vídeo que eu acabei excluindo Quando eu tinha cabelão ainda Falando sobre, comentando sobre a série Do Yu-Gi-Oh for the Memories Porém, eu vou fazer aqui E vou falar sobre essa série Nesse vídeo, beleza? Seguinte, galera Eu não... Ah, pode crer, viado Tem vídeos de LOL Eu esqueci sobre os vídeos de LOL Olha só como eu sou retardado Eu vou voltar a trazer LOL Porque Eu voltei a jogar LOL LOL é da hora, velho Eu tenho esses skins dos projetos agora Não além do projeto Yasu Que eu odeio agora esse personagem Por sinal Esse personagem é o maior Kotoko Que eu já vi na vida Eu, assim Jogava com o Yasu Pensava que eu era foda Mas não, cara O Yasu não tem mecânica nenhuma Ele não tem o Skill Cap Entendeu? O que que é o Skill Cap? Skill Cap é até onde você pode Assim, melhorar com o personagem Até onde uma habilidade De uma pessoa Pode ir com esse personagem Entendeu? Por... Vamos supor, assim O Master Yi Ele é um campeão simples Não tem mecânica Não tem muita mecânica Ele tem uma mecânica muito simples Então O Skill Cap dele É baixo Porque Várias pessoas Jogam com ele E não é difícil jogar Então A pessoa atinge Assim Vamos supor A maestria A pessoa começa Aprende A jogar com o campeão Muito fácil Porque ele não tem Uma mecânica Complicada A mecânica dele é simples Então o Skill Cap Dele é baixa Certo? Agora a gente cata um Zed Da vida O Zed tem um Skill Cap Enorme Por quê? Porque tem diversos plays Que dá pra fazer com ele Ele é um champion Com muita mecânica Você pode jogar sua sombra E fazer vários plays Com as sombras E a ult dele Precisa muito de mecânica Pra você jogar Bem com o Zed Então assim É mais difícil jogar com o Zed Do que você comparar ele Com o Master Yi Por exemplo Isso é a mesma merda Com o Yasuo Yasuo não tem um Skill Cap Tão alto Porque ele é um champ Facílimo de jogar E ele corrige muito O erro do jogador Por quê? Ah o Fizutou E aí Enfrente o Foda-se Não sei A Jinxutou Enfrente o Foda-se Ah eu tô A DC Yasuo Foda-se Enfrente o Foda-se Eu jogo aquela barreira de vento E foda-se você Viado Foda-se tudo Foda-se o seu Zep Foda-se sua Ult Foda-se o seu Urf Urf Foda-se Por isso que eu não jogo Mais Yasuo Porque eu quero pegar Mecânicas com os personagens Beleza Por isso que eu parei de jogar LOL Porque eu sou um lixo Eu aprendi que eu sou um lixo no LOL Porque eu só jogo de Yasuo De Kotoko Mestre Yasuo Ahn E mais Shinzau Shinzau Muito foda É muito da hora jogar com o Shinzau Ele é Kotoko também Mas é um champ Muito da hora de jogar Então galera Eu vou voltar a trazer Os vídeos aqui no canal E Deixe sugestões Nos comentários Ok Vou fazer vídeos de Elseworld De LOL E de Tank Online Como sempre Certo? Vou voltar com esses vídeos aí Eu acho que vou deixar um formato novo no canal também Vou começar a gravar com o meu óculos E pá Eu mudei tudo Vocês podem perceber Que um ano atrás Eu tinha barba super comprida E um cabelão Mas agora Eu tenho o que? Eu tenho Barba Meio que mais ou menos E um cabelinho Então assim Meio que dá pra Transição de estilos Veado Beleza? Então vou ficando por aqui Galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Nova intro no canal também Eu espero que vocês tenham gostado Eu sempre quis fazer uma intro Style Borderlands Essa intro aí que eu fiz Foi assim Eu peguei a inspiração dessa intro Pra fazer ela Vendo as introduções Dos chars Dos borderlands Entendeu? Quando vai dar uma introdução De um personagem No jogo de Borderlands Ele meio que joga o filme No fundo, né? E aí o personagem Já é cartumizado Então eu meio que cartumizei Minha cara Pra ficar mais Like a Borderlands Porque é um dos meus jogos Favoritos Então eu usei Essa parada aí Como inspiração Pra fazer essa nova intro Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários também Se vocês gostarem Da nova intro, beleza? Bom Sugestões nos comentários Meus lindos Deixem qualquer sugestão Eu vou gravar Sugestões aí Alheias, viado Pode ser Resident Evil Caralho Eu vou gravar Eu tô com muita vontade De fazer Resident Evil 4 De novo pro canal Porque da última vez Ele, assim Foi uma das primeiras séries Com comentário, assim Digamos, bom E eu queria muito Refazer ela Porque é um jogo Muito divertido De se jogar, certo? Então vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Sugestões nos comentários Deixem aí também Opiniões sobre a nova intro Do canal E eu fiquei bonitinho Sei lá se eu fiquei bonitinho Foda-se Meu cabelo tá uma bosta agora Porque eu rolei pra lá Rolei pra cá Tava chovendo Eu peguei chuva também A aula de direção É foda, né velho Mas enfim Vou ficando por aqui então Galera, espero que vocês tenham gostado Do vídeo Porque tem uma bike No meu quarto, né Tem uma bike No meu quarto, cara É a vida Deixem aí Seus comentários Beleza? Vou ficando por aqui então Galera, muito beijão Debas Até a próxima Valeu Que porra foi essa Falou Tchau Tchau Tchau